A igreja não é uma empresa que você vai olhar para ela e vai olhar para o organograma e pensar na melhor maneira de você ir crescendo dentro dela. Isso. Não faz o menor sentido, nem existe esse organograma. Jesus fala que aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Então o líder na igreja é um servo. Ele está, na verdade, abaixo das pessoas. Quando a gente pensa em servo, no linguajar bíblico, usa até a palavra dulos, de escravo. Nós somos servos de Jesus Cristo. Então não é igual uma empresa e o Ministério Pastoral não é o ápice da espiritualidade e da funcionalidade na igreja. É uma coisa muito boa e muito nobre. Não vamos aqui também banalizar. É um ministério que realmente... Mas não é para todo mundo. E está tudo bem. E está tudo bem. Não precisa ficar em crise. Ah, quanto que eu seria significativo na igreja? Quando eu for pastor, quando eu for missionário, não. Você pode ser hoje. Olha quanta coisa que tem para fazer na igreja. É isso. É isso.